Te manda a mim, te manda a mim Vá por te vale, vá por te vale Sega a saúde, sega a saúde E se saiu, se eu te saiu, te saiu Vá por te vale, vá por te vale Sega a saúde, sega a saúde E se saiu, se saiu, se eu te saiu Vá por te vale, vá por te vale Sega a saúde, sega a saúde Sega a saúde, sega a saúde Vá por te vale, vá por te vale Vá por te vale, sega a saúde Sega a saúde, sega a saúde Sega a saúde, sega a saúde Vá por te vale, vá por te vale Vá por te vale Vá por te vale, vá por te vale Vá por te vale, vá por te vale A soya Se bon dia, o nosso bon dia Se não é bon dia, o que é bon dia Ele tem que se afinar Ele tem que se afinar O que é an avance Le front passage Ele tem que se afinar Que ele tem que se afinar EmOU Se ela, a esperança Se me afinar Ela é tana O que é uma Soler, l'humanité, piste de magie, un bleu douré, foi venu de ma pureté. Acher nos pas, mille épis, j'ai cueilli là, à sauve-fleur, car toujours là, quasi vide, c'est moins à nous, dans la douleur. Se laisse tes fleurs, que Dieu finisse, pour consoler l'humanité. Fils de magie, un bleu douré, asséliez-nous l'humilité. 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 Fils de magie, un bleu d'oré, asséliez-nous l'humilité. Fils de magie, un bleu douré, asséliez-nous l'humilité. O que você lhe quer dizer com você? Sim! Eu quero dizer a chance! Para o grande homem, não todo mundo é bom, não todo o trabalho é bom, nem todo o generation e generation. É para o grande homem que eu quero dizer. É para o grande homem que eu quero dizer. Para o grande homem que eu quero dizer, você merece esse trabalho. Aleluia! Mestre, diga-me a mim, proclame a tua, a joia de novo, de vida et de novo. Amém! 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 Música L'esprit offre la paix de Dieu E dê-nos a plus Oh, 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 oh É malo, é malo Bien-a-tu Amém. 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 foi o que você escolheu, o que você escolheu, ele morre-se. Leve-meu na minha baguação, Jean 3, versículo 16. Car Deus a tentado o meu nome, ele deu-meu a sua filha, para que quiconos croitam-se no mas que ele esteja virada. Leve-meu na minha vida. Leve-meu na minha vida. Leve-meu na minha vida. O que você escolheu, o que você escolheu, ele é meu nome, ele é meu nome, que a terra e o céu responde d'une voz de meu nome, cantando com eu, Ele é meu nome, ele é meu nome, ele é meu nome, ele é meu nome, para aerna também. X cantando que... entrei os b... velho... serão... que o céu responde... que o céu responde... Tu ne vois rien, mais tu ne peux plus Dans les mains Tanteneu que c'est comme ça Miser Ont t'appelé Ont t'appelé Très de lourdes La terre Dans la vie Au mystère Que lui-même Que lui-même Me sert Si le nu Le 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 Se a gente vai ficar feliz e vai ficar feliz e vai ficar feliz. Quanto é que você vai ficar feliz e vai ficar feliz? Amém. Amém